É isso aí, isso é muito bacana. É nóis, mano. É nóis aqui e você aí no baixo. Aí você vai ver, meu filho. Tá louco? Vou mostrar pro Edson. Você quer que eu dou o zoom na mão dele, não? Vai se você quiser, hein, mano. É nóis aqui. Vai se você quiser. Vai se você quiser. É nóis aqui. 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 Hey, 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 hey O que é isso? O que é isso? Perguntas e respostas